O Pico é esse Na onda do beat vai se acaba, se acaba, se acaba Na onda do beat vai se acaba, se acaba Na onda do beat vai se acaba, se acaba, se acaba Na onda do beat vai se acaba, se acaba, se acaba Que pico é esse? Velocidade sem O coração tá batendo no movimento que fez É de matar o rebolado dessa mina A melhor que tá tendo e se der brecha eu vou pra cima Na onda do beat vai se acaba, se acaba, se acaba Na onda do beat vai se acaba Na onda do beat vai se acaba, se acaba, se acaba Na onda do beat vai se acaba, se acaba, se acaba Joga pra cima e vem, vai cabra bom, vai cabra bom, vai, vai, vai Que pico é esse? Velocidade sem O coração tá batendo no movimento quem fez É de matar o rebolado dessa mina A melhor que tá tendo e se der brecha eu vou pra cima Na onda do beat vai se acabar, se acaba, se acaba A metaleira de pressão, olha o trompete do Alain Alain de Tangará, Alain de Tangará Vai que abra bom